As mães merecem um carinho especial, afinal elas dedicam o seu tempo para cuidar de toda a família. Muitas são profissionais e além do trabalho também exercem função em casa. Para valorizá-las, além de atenção e respeito, todas gostam de ganhar presentes. Pensando nisso, a comerciante Maria Lúcia Estela, proprietária da loja Lua de Mel, elaborou algumas dicas para agradar todas as mamães no seu dia. Muitas brusas, muitas brusas, pijamas, chegou bastante pijama para a mãe, para a filha dar para a mãe, né? E bastante pijama quente, mais leve, tem muitas opções para o dia das mães. Cobre leito, mamãe que às vezes dá um cobre leito, uma coisa mais fina, tem muita coisa bonita. Além de ser considerado as estações mais belas do ano, o outono e o inverno chamam a atenção pelas opções de cores. Misturando cores quentes com frias. Uma boa dica é o tuin set, casaquinho com uma blusinha por baixo. Tamanho maior, tamanho menor, tem de todos os tamanhos, cores variadas. Tem o tuin set, que eu vendo muito nessa época, sabe? O casaquinho, só o casaquinho também tem bordado. Tem as blusas de pontão, que está vendendo muito, pontão abertas. Então, cores variadas, é muito bonito mesmo. Os pijamas, tudo maravilhoso. Então, esses tuin set, é um crepe, sabe? Ele não é quente e não é frio. Então, você pôr durante o dia, ele dá. À noite, você põe a blusinha de baixo, com a blusinha de cima, fica maravilhoso. Então, e as cores, está muito bonita do inverno. Tem muito vermelho, marrom, verde. As cores, está muito bonita. E tem o mais quente e tem o mais leve nas malhas. Os filhos conhecem as suas mães e sabem o que elas gostariam de ganhar. Muitas, além de ficarem mais bonitas, gostam de se sentir bem em casa e preferem ver esse ambiente bonito e valorizado. A loja Lua de Mel está preparada para atender estas duas opções. Aqui tem bastante novidade, bastante coisa, bastante opções, né? Para ter. Tem muita coisa. Tem o cobre-leito, tem as toalhas de banho, também que a gente pode marcar os nomes. Tem muito bonito, tem muita coisa. Dividimos também no cartão, né? Tudo a gente divide no cheque. Pode vir que a gente tem muita coisa, muitas opções. Tchau. 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 Tchau.